Jogador de seleção brasileira, ele coleciona títulos para deixar qualquer um com inveja. Bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América e campeão mundial. Ele jogou por muitos gigantes no Brasil e no mundo todo. Mas afinal, que fim levou o Ed Carlos? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Ed Carlos Conceição Santos, mais conhecido apenas como Ed Carlos, nasceu em Salvador em maio de 1985. Zagueiro dono da camisa 4 São Paulina por muito tempo, Ed Carlos foi revelado nas categorias de base do São Paulo e foi colocado no profissional pelo então técnico Emerson Leão para integrar a equipe que se sagrou campeã paulista de 2005. Poucos sabem, mas o Ed Carlos chegou a fazer testes para jogar no Grêmio em Porto Alegre, só que ele foi reprovado, passando dois meses então em Camacã, cidade do interior gaúcho, jogando pelo Guarani, um time local. Era um atleta que dividia a torcida em relação às suas atuações. Ele teve, em 2005, seu melhor ano ao ser titular no Mundial de 2005 em um dos destaques na final contra o Liverpool, que resultou no título tricolor. Um fato curioso é que o Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo na época, revelou em entrevistas alguns anos depois que foi ele quem mandou Paulo Altoori escalar Ed Carlos no jogo da final, já que o treinador queria colocar o Souza. E bom, a partida que o Ed Carlos fez acabou sendo uma partida de gabarito que garantiu o título do São Paulo. No ano seguinte, teve bom desempenho na Copa Libertadores, marcando gols contra o Estudiantes e também contra o Internacional. Ele foi convocado algumas vezes para a categoria de base da seleção brasileira, fez parte da equipe que ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial Sub-20 nos Países Baixos e em agosto de 2007 ele assinou por quatro temporadas com o Benfica de Portugal. Entretanto, um ano depois, o zagueiro acabou sendo emprestado ao Fluminense pelo período de um ano e meio, até o fim de 2009. Começou bem, marcando inclusive um gol no Clássico contra o Botafogo aos 46 minutos do segundo tempo e ele obteve a vaga de titular com a saída do monstro, o Thiago Silva, que foi para o Milan na temporada de 2009. Só que ele teve atuações desastrosas no Brasileirão de 2009 e terminou afastado do elenco que estava virtualmente rebaixado. Só que no fim, o Fluminense acabou nem caindo, se livrou do rebaixamento. Só que o contrato do Ed Carlos não foi renovado, não. Em dezembro de 2009, com o fim do seu contrato com o Fluminense, ele retornou para o Benfica e em 2010 ele assinou com o Cruz Azul do México e teve até uma breve passagem ali pelo Cruzeiro. Voltou ao Brasil novamente em agosto de 2011, quando foi emprestado ao Grêmio até o fim daquele ano. E em 2012 teve ainda uma passagem pelo Esporte de Pernambuco. Em fevereiro de 2014, o Ed Carlos assinou com o Atlético Mineiro por um ano e se tornou mais um dos vários jogadores a jogar por ambos os rivais de Minas Gerais, assim como seu companheiro de posição do Galo na época, o Leonardo Silva. Depois de três anos defendendo a camisa do Galo, em dezembro de 2016, o Ed Carlos, por meio de uma carta, se despediu do Galo, agradecendo a massa atleticana pelo carinho com que recebeu e, claro, ele jogou muito bem pelo Atlético Mineiro. O Ed Carlos, então, defendeu ainda o Olímpia do Paraguai, jogou em 2018 pelo Goiás e passou pelo Vitória e também pelo Juventude, que foi o seu último clube. Hoje, aos 36 anos, Ed Carlos está sem clube, mas ele não está aposentado, não. E por isso que eu queria saber a sua opinião, o zagueirão campeão no mundo teria uma vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários, vai. Não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.